O Brasil não é só verde, anil e amarelo O Brasil também é cor de rosa e carvão Patrimônio de Antônio, anônimo, nômade Homem que rompe adão com facão Se o Zé tá pensando em boi, bananeira sangrou Mais um pro baião de dois, lampião vindou Vamos chamar pras cubas, pra dançar quadrilha Pra subir pra Cuba com toda a família Se encontrarmos Judas, celebrando Judas Perfilamos mulas pra balar Belém Se o Zé tá tangendo, foi E a porteira se errou Quem foi nunca mais e foi Põe, põe, põe E a rozeira Põe, põe, põe Põe, 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 põe O Brasil não é só verde, anil e amarelo O Brasil também é cor de rosa e carvão Patrimônio de Antônio, anônimo, nômade Homem que rompe adão com facão Se o Zé tá pensando em boi, põe, põe, põe Se o Zé tá tangendo, põe, põe E a porteira se errou Quem foi nunca mais e foi Põe, põe, põe E a rozeira Põe, põe pe atral Põe, 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 põe Legenda por Sônia Ruberti